E olha essa, é o que eu já ri dessa história, gente, não tá nem no gibi. Ladrão atrapalhado, cadê o vídeo? Me dá aqui. Sabe aqueles filmes, pastelão? Pois bem. Ó lá, nada dá certo pra pessoa. Nada dá certo. Ele tenta uma coisa, não dá. Ele tenta outra, não dá. Tem alguma coisa aí, né? Então, é o seguinte, ladrão atrapalhado, arromba food truck. É uma lanchonete, né, gente? Food truck, é uma lanchonete, pra você que não sabe o que é food truck. Ele tentava furtar, mas ele acabou saindo de lá com a mão vazia, Lourão. Como é que foi isso? É o food truck, é esse aqui, ó. Com quatro rodas, né? Tipo pit dog de quatro rodas. O pessoal ficar mais familiarizado. Essa história, Jaqueline, aconteceu aqui no Eldorado Oeste, bem ao lado da Avenida Milão, onde se concentram esses três food trucks aqui, ó. Bem arrumados, bem, né, pra atender bem as pessoas. Só que esse bandido agora tá na mira da polícia, porque é um bandido trapalhão. O que que ele fez? Ele chegou aqui por volta da meia-noite e meia de hoje. Ele pendurou aqui no teto e começou, olha, a arrombar a janela do food truck. Não sei como, ele ainda conseguiu entrar no food truck e aqui ele fez a maior lambança. O interessante de tudo é que ele fez uma bagunça tremenda, revirou tudo que tem aqui e não conseguiu levar nada. Aqui, por exemplo, deixa eu aqui dividir o espaço pro Isaiuto, fica o caixa. Ele tentou aqui com a tampa ali de um utensílio, forçar o caixa do food truck. Não conseguiu levar nada. E na tentativa de sair daqui com a caixa de som, que custa aí cerca de cinco mil reais, ele acabou deixando essa caixa de som cair no chão, quebrou um computador e deu um prejuízo pro meu xará. Aqui, chegamos um pouquinho pra cá, Douglas, um prejuízo pra você que nem abriu hoje, porque não tem condições, né? Boa noite. Justamente, boa noite. É, foi isso, né? Fica o prejuízo. Infelizmente aconteceu, mas deu uns malhos o menor, ele não conseguiu levar os eletrônicos, que eram os mais caros, mas ficou aí o prejuízo do caixa em si, da loja fechada, dessa porta e do plotter, né? Que tem que trocar todo o plotter agora pra poder resolver essa situação. Um prejuízo pra você tremendo, né? Um prejuízo tremendo, com certeza. Agora explica pra gente, depois que você analisou as imagens, porque a princípio você só descobriu o arrombamento quando você chegou aqui. Quando você analisou as imagens, o que passou na sua cabeça esse trapalhão dando esse prejuízo pra você? Inicialmente a gente teve mais raiva, medo, até chegar aqui. Quando a gente chegou aqui, que a gente viu que tava tudo aqui, aí o medo já começou assim... Um alívio. É, já começou a ter um alívio, que o prejuízo teria sido somente a porta, né? A caixa de som que tinha ali era mais cara, era o que a gente ficou mais preocupado. Então, ela tava intacta e isso foi a primeira coisa. Os computadores também, os tablets de atendimento, tava tudo ok. Aí, a gente começou a ter um ar, né? Um ar de medo, ele começou a se esvair pra entrar um ar de... Nossa, como que o cara consegue fazer algo? É um ninja, né? É um ninja. Ele entrar aqui dentro, ele fazer todo o trabalho de 10 minutos, 15 minutos que ele teve aí de arrombar, de todo o trabalho e não levar nada. Realmente... Jaqueline, não foi a primeira vez que ele foi premiado, não, viu? Porque no mês passado, eu vou pedir, Zair, pra chegar um pouquinho pra trás, pra eu mostrar aqui, ó. Um outro bandido, que não é esse, acabou forçando aqui, ó. É, não sabe ainda se é o mesmo, né? Forçando aqui uma espécie de dispensa que tem do food truck. E acabou levando tudo que tava aqui, um prejuízo a mais para o Douglas. Porque aqui nós temos esses três, nessas três lojas, que o pessoal gosta até de dizer que são lojas. Depois que ele saiu aqui do crepe, ele veio até o pessoal do Churros, tentou forçar também a janela do food truck. Não conseguiu, mas ele tentou ainda o terceiro food truck. Foi aí que quando ele puxou a porta, tentando arrombá-la, o alarme disparou e nós temos imagens dele saindo, correndo aqui, pela essa rua lateral, Avenida Milão. E agora ele vai ficar famosinho, né Douglas? Chega aqui com a gente, vai ficar famosinho porque vocês querem descobrir quem é esse ladrão trapalhão pra que ele não dê prejuízo pra outras pessoas. Justamente, nem pra nós, nem pras outras pessoas. E que aconteça alguma coisa com ele, né? Que ele não fique impune, porque ele tá gerando prejuízos aí, por aí. E você acionou a polícia e vocês têm uma reclamação, porque aqui geralmente todas as lojas, o comércio em si, fora os grandes bares que temos aqui, fecham mais tarde. Mas aqui o comércio fecha por volta de meia-noite, né? E a partir daí parece que o patrulhamento não passa aqui na redondeza? Na verdade, em relação à comida, a maioria dos estabelecimentos tem esse horário de fechamento. Então a maioria dos estabelecimentos vão fechar por cerca de meia-noite, uma hora da manhã. Todos nós temos esse problema na avenida com a falta de policiamento nesse horário. A gente até vê a polícia passando de vez em quando, principalmente no horário de pico. Tem uma Caixa Econômica Federal aqui que de vez em quando acontece alguns problemas, eles aparecem. Mas não é constante durante a madrugada. Ontem, por acaso, um dia atípico era uma segunda-feira. E numa segunda-feira de madrugada é um dia que a avenida estava com baixo fluxo, a polícia também não estava presente. Quando o Lucas saiu, que é o proprietário desse food truck, foi a deixa. Quatro minutos depois ele entrou. Ele teve 20 minutos de operação aqui, quebrando tudo, fazendo muito barulho. E durante 20 minutos, com liberdade, ele conseguiu fazer o estrago. E saiu ainda livre, com o alarme tocando. E ainda assim, nada foi atrás dele. Vamos mostrar aqui de novo, Jaqueline. Porque, vou abrir aqui a porta novamente. O food truck, ele é todo programado. Então aqui, cabe poucas pessoas. Então, tudo que é utilizado no funcionamento do estabelecimento, fica colocado aqui. Fica como fosse a casinha mesmo, para deixar tudo arrumadinho. Ele revirou e foi ali onde as cadeiras estão. Tentou mexer ali na geladeira. Mexeu na dispensa. Mexeu em tudo quanto é tipo de lugar ali. Mas não conseguiu levar nada, nada, nada. Nada. Ele entrou, ele forçou bastante o caixa. Só que o caixa, ele é parafusado. Então, por dentro. Tem que abrir o caixa para ter acesso aos parafusos. Então, ele não teve como tirar o caixa. E aí, ele começou a abrir caixa de ketchup. Que tem o nome da empresa, né? Do ketchup. Ele começou a abrir também caixa de maionese. Inclusive, no vídeo mostra, ele abre na caixa de guardanapo. Ele vira tudo. Na hora que a gente chegou aqui, estava tudo revirado. Agora que a gente organizou um pouco. Mas, ele começou a ver várias coisas sem valor. E aí, ele foi embora. Quando, na verdade, quando ele empurrou essa porta, ele empurrou, primeiro, o monitor de touchscreen. Que fica aqui em cima desse painel. Então, quando aconteceu isso, o monitor bateu no chão. Ele já quebrou o monitor. Que não quebrou. Está funcionando. Só que quebrou, desmontou. Aí, ele já desconsiderou o monitor. Porque ele tinha caído nesse momento. E aí, o tablet também, que ficava aqui também, foi a primeira coisa que caiu. Então, ele ficou abaixo de tudo. Ele também não viu o tablet. Então, tinha um tablet ali também. E o som não passava, né? O som não passava aqui. Então, para ele tirar o som, ele teria que arrombar a porta. O que era viável, né? Se ele arrombasse de dentro para fora. Porque aqui, é impossível que ele empurra essa porta para dentro. Agora, além desse prejuízo que ele vai ter, ele estima aí, por volta aí, de uns 3, 5 mil reais, para poder fazer toda a reforma do food truck dele. Ele também está contratando, está conversando agora, né? Com a segurança particular, para ver se tem um pouquinho mais de sossego. Viu, Jaqueline? Muito obrigada, viu? Olha aí, para vocês verem. Agora, a gente tirou ali. Olha a cara dele. Olha a cara desse carcamano. Bermudinha vermelha, blusinha daquela marca lá. Você está vendo? Bonezinha. Essa cara aí só tem uma. Oh, nininho, nininho. Essa barbinha só tem uma. Só tem uma com essa cara, gente. Você sabe quem é? Liga agora, imediatamente, para a Polícia Militar. Polícia Civil, a Polícia Militar 190, Polícia Civil 197. Olha aí, você conhece ele? É lá do bairro, é seu primo, é seu amigo, é seu vizinho? Não importa. Ele deu um prejuízo para um trabalhador, tem funcionário para pagar. Olha a carinha dele aí. Bermudinha vermelha, camisa de moletom cinza. Só tem um com essa cara aí, aquele lá mesmo, viu? Agora, denuncia a Polícia Militar 190, Polícia Civil.